Se o teu carro precisa de manutenção, você precisa ter em quem confiar. Por isso, os Irmãos Tríbole fazem o melhor para o seu carro e para você. Oficina mecânica especializada e agora também com autopeças. Irmãos Tríbole, Avenida Cisbrasil 2130. Se precisar, ligue 3672 1468. A partir desta sexta-feira, o município de Itapes passa a comemorar a Semana da Pátria 2017, com atividades marcadas para a partir das 9 horas da manhã desta sexta-feira, 1º de setembro, com solenidades de hasteamento das bandeiras e também com apresentação da banda municipal e apresentação artística de escolas do município. A Avenida Getúlio Vargas deverá estar fechada durante as atividades no trecho entre a Avenida Cisbrasil e a Rua Flores da Cunha. Durante a próxima semana, até o dia 6 de setembro, todos os dias às 8h30 da manhã, haverá solenidade de hasteamento e, ao final do dia, o arriamento das bandeiras aqui na Praça Rui Barbosa. Já no dia 7 de setembro, a programação está com o desfile cívico a partir das 14 horas e também, às 8h30 da manhã, o hasteamento das bandeiras aqui na Praça Rui Barbosa. Às 18 horas, acontece a solenidade de encerramento da Semana da Pátria 2017, com a apresentação da banda municipal e o arriamento da bandeira e também a extinção do fogo simbólico da pátria. Até o dia 13, aqui na Praça Rui Barbosa, permanece também a chama crioula aqui no galpão, criado especialmente para a tradição gaúcha e também para a nossa cultura. Venha até o galpão, participe das atividades, pois todos os dias existem atividades voltadas ao público e também aos alunos das escolas municipais e do projeto Mala de Garupa. Mala de Garupa.